Então, vamos lá. Todo mundo desligando aí pra tia o microfone, pra gente continuar. Isso, vamos lá. Nós estamos na letra A, né? Números primos são os números naturais que tem apenas dois divisores. Sim. Alguém que tá com o microfone ainda ligado. Então, números primos são os números que tem apenas dois divisores. O número 1 é o próprio. É o próprio número. Então, a letra A ficou desse jeito. Certinho? Letra B. Olha só. O número 1 não é... Primo. 1 não é um número... Primo. Primo. Porque ele tem apenas um divisor. Por que ele tem apenas um divisor? Divisor. Letra C. O único número par que é primo é o número 2. Isso. Olha, por que só tem dois divisores? E um é ele mesmo. Então, a questão número 3 ficou desse jeito aí. Podemos ir pra questão número 4? Sim. Olha só. Na questão número 4, o que tá dizendo pra gente? Siga as dicas para descobrir os números primos de número 20. Olha só as dicas aqui. Com as dicas fica bem fácil de a gente descobrir. assinale os números pares. Faz um X aí pra tia em todos os números pares. Pronto. Pronto. Prontinho. Todos já fizeram o X aí nos números pares? Agora, assinale os múltiplos de 3. Depois, assinale os múltiplos de 5. Por último, assinale os múltiplos de 7. Então, a filha vai falar aqui pra vocês em quais números que é pra vocês fazer o X aí, combinado? Sim. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 104. 105. 106. 108. 110. 110. 110. 111. 112. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 119. 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130. Pronto. Fizeram? Sim. Sim. Agora, está pedindo então para a gente pintar, né? Nós vamos pintar os números que sobraram. Confere para mim se os números que sobraram de vocês foram. Agora nós vamos colorir os números que sobraram, ó. 101, 103, 107, 109, 113 e 127. Nós vamos colorir estes números. A Cia vai esperar então vocês colorirem. Todo mundo então colorindo o número 101, 103, 107, 109, 113, 113 e 127. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho? Sim Quem ainda não terminou, levanta a mãozinha Todos terminaram? Então, pega 117 117 também, pra pintar? O 101, 103 107 101, 103 107 109 113 E 127 Tá bom Tá bom? Agora, pode fechar O livrinho de matemática Vamos agora para o nosso livro de português Pintando com as palavras Pronto Todo mundo pegou aí o livrinho de português? Sim Aqui no livrinho de português também está falando sobre substantivo que a gente estava estudando lá no nosso livro de gramática. Acho que agora em pouco a gente estava falando sobre os substantivos primitivos e os substantivos derivados. Vamos ver o que está dizendo aqui, ó. Aqui está na página 117. Abre o livro de português, para vocês acompanhar com a tia. Qual página, tia? 117 Página 717 Prontinho 117? Isso Vamos lá? Sim Olha só que interessante. Quando a gente vai fazer um livro de jogo, eu sempre pego um lápis ou alguma coisa para eu marcar as partes mais interessantes na hora da leitura. Tá bom? O que você faz que interessa o tempo, você vai marcando aí agora na hora da nossa leitura. Na página 117 do nosso livro de português, está falando sobre os substantivos. A primeira coisa que a gente tem que perceber aqui, ó, é que o livro de português está falando sobre o substantivo. A palavra larissa sempre come verduras, legumes e carne no almoço. Larissa sempre come verduras, legumes e carne no almoço. Agora sim, desativei o som de todos. A palavra larissa, verdura, legumes, carne e almoço são substantivos. As palavras que dão nome às coisas são chamadas de substantivos. Então, se alguém perguntar para você, o que é substantivo? Você tem que dizer o quê? Que são as palavras que dão nome às coisas. Por exemplo, Viviane. A palavra Viviane é um substantivo porque dá nome a uma pessoa. Olha aqui, substantivo comum. Casa é um substantivo comum, porque é um nome que serve para todas as casas. Substantivo próprio. Helena é um substantivo próprio. O substantivo próprio é aquele que dá nome às pessoas, aos países, estados, cidades, rios, ilhas, às ruas, às casas e comércios. Então, se alguém perguntar para você, então, o que é um substantivo próprio? Substantivo próprio é o que dá nome às coisas. As pessoas, às cidades, às ruas, às casas. Isso é um substantivo próprio. Depois, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o substantivo concreto. Casa e árvore são substantivos concretos, porque existem independentemente de outro ser e nomeiam seres reais e imaginários. Substantivo abstrato. Amor e carinho são substantivos abstratos, porque só existem na dependência de outro ser e nomeiam ações e qualidades. Esse substantivo abstrato, por exemplo, são coisas que a gente não consegue ver. Você consegue ver amor e carinho em outra pessoa? Como você vê a roupa dela? Como você vê um brinco, um óculos? A gente não consegue encher, por isso se chama substantivo abstrato. Agora aqui, na página 118, continua ainda falando sobre substantivo derivado. Agulheiro é um substantivo derivado do substantivo agulhar. Então, substantivo derivado, a gente já tinha estudado ele lá no nosso livro de gramática. Substantivo composto. Onça pintada. É um substantivo composto, pois é formado por mais de uma palavra ligada por hífen. A gente também descobriu que o substantivo composto, a palavra pode ser ou não ligada com o hífen. Tá? E substantivo simples? O substantivo simples é formado por uma única palavra. Exemplo. Co-po. Isso aqui também a gente já tinha estudado ontem lá no nosso livrinho de gramática. Quem estava na aulinha de ontem vai até se recordar bem do que a gente já estudou ontem. Número 1. Circule os substantivos comuns, concretos e simples nas frases abaixo. Substantivos comuns, concretos e simples nas frases abaixo. A tia vai dar dois minutinhos para vocês circular, daí a gente já faz a correção. Combinado? Vamos lá. Todo mundo circulando para a gente fazer a correção. Oi, tia. Eu vou ali pegar um copo de água, tá? Tá bom, gatona. Oi. 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 Obrigada. Prontinho. Nós podemos fazer, então, a nossa correção? Sim. Vamos lá. Sim. Todo mundo veio e se acertou. Acho que a tia nem vai precisar escrever, né? A tia só vai falando, vocês vão circulando. Número 1, letra A. A casa da vovó é azul. Nós vamos circular casa e vovó. Nós vamos circular a palavrinha casa e a palavrinha vovó. Essa é a letra A. Circulei. Letra B. Helena é a irmã de Hugo. Nós vamos circular a palavrinha irmã. Letra C. Ganhei uma linda boneca. Circula a palavrinha boneca. Letra D. Gosto de suco de ameixa. Vamos circular a palavra suco e ameixa. Letra E. As pitangas estão maduras. Pitangas. Depois da letra E, vem a letrinha F. Os livros estão na estante. Livros e estante. Certinho? Beleza. Tia. Todo mundo? Tia. Pode falar. Eu não entendi. Travou que eu não entendi a D e a E. A D e a E. Na letrinha D. Aham. Na letrinha D, a gente vai circular a palavrinha suco e ameixa. E na letrinha E, a palavrinha pitanga. Pitangas. Prontinho? Agora, tá falando assim, ó, na nossa atividade. Coloque na coluna adequada as palavras a seguir. Tia, mas pra mim fazer pra ficar mais fácil. Primeiro, a gente vai colocar a coluna dos substantivos próprios. Quem lembra o que é substantivo próprio, que a tia já tinha falado? É o que dá nome a pessoas, cidades, rios, nomes de ruas. Isso é substantivo próprio. Então, vamos lá. Primeiro, colocando aí na coluna do substantivo próprio. Todo mundo fazendo, depois a gente vai corrigir. Terminei. Você já fez essa parte de baixo, já? Terminei. Vamos lá, espera todo mundo terminar. Daí a gente faz a correção. Nicole, você já terminou? Não, a tia vai esperar. Então, vamos lá. Deixa a tia esperar todo mundo terminar. Nós tivemos ali, nós tivemos ali, um incêndio grande, que destruiu uma loja, que vai deixar a carona. Luan, diga teu microfone pra tia, por favor, gatão. Vamos esperar todos terminar pra gente começar nossa correção. Terminei Todos terminaram? Sabrina terminou? Não? Então, Tati, eu tô esperando Só falta os militantes em comum Então, tá bom Vamos lá A tia vai esperar tudo terminar Então, Tati, eu tô esperando Vamos lá Vamos lá Começar aqui com a nossa correção Vamos primeiro para os substantivos Comum Ó, livraria Depois nós temos animal Depois de animal, gatinho Depois de gatinho nós temos copo Depois nós temos presilha Depois de presilha Nós temos estacionamento Todos acertaram? Peraí, deixa eu ver Então vai Sim Mais ou menos, Duana, acredito? Sim, tá certo, meu Isso, Sabrina Então deixa os colegas corrigirem A tia falou para vocês começarem primeiro pelo substantivo próprio Porque depois que vocês descobrissem todos os substantivos próprios Seriam mais fáceis descobrir os comuns Todos fizeram aí? Yes Yes Sim Sim, deixa a tia ver se todos terminaram Isso Agora, nós vamos para o substantivo próprio Que são nomes de pessoas, nomes de ruas, né? O primeiro é Geraldo Mimi Argentina Regina Roraima Rogério Bora, bora Todos corrigindo aí Tá certo Isso, vamos esperar os colegas terminarem de corrigir Tá certo Vamos lá, todo mundo fazendo a correção Prontinho? Prontinho Peraí, tia Prontinho Pra mim, pronto Então tá bom Tem colega que ainda não terminou Tia vai esperar Ok E tem colega que tá fazendo graça e arriscando a tela e tudo E tá ficando bem feia a nossa atividade aqui, a nossa tela Prontinho Prontinho Todos terminaram Falta só Agora sim Agora sim Agora sim, todos terminaram? Agora, nós vamos para a página 119, vamos lá? Essa página 119 tá bem fácil, a gente precisa prestar bastante atenção Então, assinale a opção correta para cada substantivo Letra A Substantivo comum, abstrato Desculpa, letra A A palavra que a gente vai conjugar agora é a palavra alegria A palavra alegria é um substantivo comum, abstrato Substantivo próprio Ou um substantivo comum, concreto Quem sabe me dizer isso pra falar que é alegria? Comum, concreto Você consegue ver a alegria? Você consegue pegar nela? Não Não Substantivo comum, abstrato Então, a palavra alegria é um substantivo comum e abstrato Porque a gente não consegue Substantivo comum, abstrato A gente não consegue pegar Marca um X aí pra tia Comum, abstrato Marcou? Prontinho Depois na letrinha B Co-ca-da Co-ca-da É um substantivo próprio É um substantivo comum e concreto Ou é um substantivo comum e abstrato? Substantivo comum e concreto Substantivo comum e concreto Porque é comum, né? É uma palavra comum E a gente consegue ver A gente consegue pegar A gente consegue comer Letrinha C Prácio É um substantivo próprio Substantivo comum e concreto Substantivo comum e abstrato Substantivo próprio Substantivo próprio Porque é nome de? Pessoa Pessoa Agora Couve flor Substantivo próprio Substantivo comum e composto Substantivo comum e abstrato Substantivo comum e concreto Substantivo comum e abstrato É um substantivo comum e composto É um substantivo comum e composto Substantivo comum e composto Agora vamos fazer essa bem rapidinho Pra gente terminar a nossa aula Ó, número dois Sublimos, substantivos, abstrato Abstrato todo mundo sabe o que é, né? A gente não consegue pegar, né? Todo mundo sabe É, Márcia Fama de boa colega Qual é a palavra que a gente vai sublinhar? Fama Fama Sublinha aí pra ti a palavra fama Gosto muito da amizade com Lorena Qual é a palavra que nós vamos sublinhar? Amizade? Amizade Sublinha aí Ok, coloca água sanitária na percentagem Você me causa muita alegria Alegria? Alegria 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 36 grãos Bondade Bondade e paciência são virtude Bondade É caridade, tia Os três a gente não consegue ver Sublinha os três pra tia Bondade Paciência não, é caridade Bondade Caridade E virtude Virtude Virtude, tia Então, de controle de acesso Temperatura de 36 graus e pouco Sublinha o Sim, ó Yes Vamos lá Complete com o substantivo abstrato correspondente Quem é paciente tem paciência? Paciência Paciência Quem é paciente tem paciência Paciência Depois Quem é covarde tem? Covardia 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 Bondade 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 De novo É um vai, vem, dané A sua se desmontou Saque pra tia Rapidinho Depois Que branca Assava que o corpo Certo Olha só, galerinha A nossa aula Já Não Nada se mantém Ô, tia É que esse barulho aqui tá um pouquinho, aí só vai estravar e esse barulhinho interrompe. Então tá, Tati. Olha só, ainda tá faltando da nossa atividade de hoje, livro de português, páginas 120 e 121 e livro de ciências, páginas 79 e 80, que não deu tempo da gente fazer, tá bom? Todo mundo se organiza, termina de fazer a tarefa. Tá lá no aplicativo também, todas as páginas das nossas atividades de hoje, combinado? Não sei, peraí. A aula de hoje, a Tia tá esperando vocês amanhã no mesmo horário, tá bom? Tá, tá bom. Ok. Beijinhos e tchau, tchau. Tchau, significa tchau. Falou.